Eeeh, o que? Vamos logo, quero ver o jogo. Nossa, cai um bote? Vamos logo, quero ver o jogo. Nossa, nunca vai ganhar isso aqui. Vamos. Eeeh. Ah fi, eu nem escolhi. Ah cara, eu nem escolhi, sacanagem. Não foi, não é justo cara, eu nem escolhi, o negócio bugou. Olha que sacanagem, ele bugou, não deixou eu escolher. Ah, isso aí foi sacanagem né mano, se eu não escolher eu perco mesmo. Muito sacanagem isso, nossa. Deixa ai, deixa ele ai, vamos ver se ele joga um pouco. Olha, eu tenho que colocar ele ali, ele mata os cara né? Vamos cove. E aí E aí o dólar tá que é boa E aí E aí E aí Eu tenho que colocar um artismo também né E aí 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 Falando em Martins Olha o que tá aqui Deixa pra lá Vou fazer upgrade essa merda E aí eu vou colocar o Martins ali E aí E aí E aí E aí E aí Olha o Kurt Luta Ih, já perdeu Ih, já perdeu Ih, já perdeu Falei? Cara Olha o Kurt Nossa, eu não sei o que eu falo pra você E aí E aí E aí Olha o Cyclops também Põe o Cyclops aí Põe a minha aqui Isso Vai ser dois Dois elfos Dois tiradores Vamos lá De mago De mago E aí E aí Moscov A minha até que é boa Olha o que eu vou matar isso Aí E aí E aí Nossa, que sorte Nossa Ah, eu tô perdendo mesmo assim Ah, não Esse não Ah, o Cyclops Ah, o Lega Não fala pra você Nossa A minha salvou tudo O que a Dita vai fazer aí Onde eu vou colocar essa Coloca ela aí E como que a Dita vai lutar Ela vai ficar jogando onda O que que ela vai fazer Nossa, eu sei o que ela vai fazer Mas não ganha ponto não Eu tô derrotando os caras Não tô ganhando nada Ponto Olha o dano, cara Olha o dano Olha o dano E aí 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 Qualquer um nos corpos dois muskóvias Vamos ver E aí 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 e aqui eu não tô fazendo nada tá testar tem três tirador de 4 e tocar com a dita e vou colocar tirador a duas mil recuperantes 3 atiradores pode ter 3 atiradores? depois vou colocar a cacadita ali vamos colocar um monte de Mia, vamos ver se acontece nossa, agora o dano do atirador vai subir Olha! Tchau, tchau, CPU. Já era, CPU. O que tem assassino para me colocar nisso, assassino? Compra o Martins. Troca em cima. Se der para ele acertar o cara... Ele não alcança, não adianta. Não adianta ele não alcança. A K.R. demora muito para atacar. A K.R. é muito ruim para colocar aí. Ela demora muito. Ela demora muito para atacar. Vamos para o Martins no começo. Vamos para o Martins no começo. Vai ficar melhor. Vamos para o Martins no começo. não é não é é mas vai passar a casa vai passar O que é isso? um tanque ele vai de um só tá com o cara ali no nosso as que roubar o negócio Vamos lá. 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 Vamos lá.